INCRA disponibiliza serviços online de inclusão e alteração cadastral de imóvel rural. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, vem reforçando suas ações e serviços em Alagoas. Um deles é a inclusão cadastral do imóvel rural no INCRA via internet. O cadastro rural, o DCR, que é esta inovação que o INCRA traz para o produtor rural via online, é para que a gente dê ao proprietário uma velocidade na análise das áreas que eles aqui escrevam, as escrevam no Sistema Nacional de Cadastro Rural. O CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, é um documento importantíssimo, de suma importância para o proprietário rural, porque com ele o proprietário poderá arrendar, poderá desmembrar, poderá vender, prometer em venda a sua propriedade, inclusive para homologação de partilha. Então, muitas vezes a gente não tem a velocidade esperada pelo proprietário, porque o CCIR não está atualizado. O cadastro da propriedade junto ao INCRA não está atualizado. Isso dificulta para a gente, porque terá que atualizar para que se avance nas demais análises. A DCR, ela traz essa inovação. Essa análise cadastral, automaticamente ela é gerada. Atendeu às exigências da plataforma, será gerada essa demanda e automaticamente será processada e não mais cairá para a análise presencial dos técnicos do INCRA. Ficando esses para as análises mais complexas, em caso de inclusão de área, retificação de área, remembramento, mudança de numeração ou unificação de matrícula, essas análises serão feitas pelos técnicos do INCRA e esta modalidade DCR dará essa velocidade. Em Alagoas, segundo dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural, até o momento há cerca de 57.350 imóveis rurais cadastrados. O DCR é o site sncr.cerpro.gov.br barra dcr. Lá terá o acesso ao DCR, a declaração do cadastro rural, pessoa física ou a pessoa jurídica, ou um procurador, desde que seja representado, ou que tenha procuração representando o seu representado. Isso é auto-explicativo. O passo a passo será dado lá. As exigências serão apresentadas. Sendo anexado, aí vai ver se é inclusão, vai ver se é alteração, e será gerado para o produtor um recibo que ele irá acompanhar a análise desse processo dele aqui, passo a passo, junto ao INCRA. A equipe do INCRA também está trabalhando, desde o final do ano passado, na construção e reforma de moradias em diversos assentamentos. O programa de habitação vai alcançar 22 assentamentos no Estado. O crédito, a modalidade de crédito de habitação, ela voltou ao INCRA, através de um decreto agora do presidente Bolsonaro, que proporciona aos assentados da reforma agrária o direito a acessarem um crédito específico, um crédito que cai exclusivamente na conta deles, no valor de R$ 34 mil, onde, depois de três anos, eles pagam R$ 1.400. Então, no Estado de Alagoas, a gente vai poder atender aproximadamente 300 famílias, e nós já começamos essa atividade em alguns municípios do Estado de Alagoas, e em alguns assentamentos, claro, aqui no litoral norte, na zona da mata. Iremos agora, desse meio do ano em diante, subir a greste e sertão. Então, é uma atividade muito importante, é uma atividade que a gente vem tirando as famílias que estavam em situações subhumanas, em barraco de lona, em casa de taipa. Aquelas pessoas que não foram contempladas com crédito habitação lá atrás, elas agora estão tendo essa oportunidade, e é uma atividade muito importante hoje na programação do INCRA de Alagoas. A previsão é de entregar 160 unidades habitacionais até 15 de abril, contemplando 284 famílias. Nós estamos com atividade em Messias, em Joaquim Gomes, em Flecheiras, em Japaratinga, Viçosa, estamos em Atalaia, estamos em Teotônio e Vilela. Esses são os primeiros municípios que nós estamos atendendo, para que daí em diante a gente possa abrir frentes para todo o Estado, aqueles, claro, que necessitem os municípios e os assentamentos que puderem ser contemplados com esse crédito.